Olá, aqui quem fala é o professor Bruno Leal, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um vídeo do Leal Concursos, o seu preparatório de excelência para concursos militares. Eu trago hoje uma questão para vocês que caiu na EFOM em 2001 e também na ESA em 2008. Se você já assistiu alguns vídeos meus desse canal, principalmente da playlist Questões de Matemática da EFOM ou das FESX, enfim, eu costumo dizer o seguinte, olha, essa questão é da EFOM, só que ela não é tão difícil, então ela pode cair na ESA, ela pode cair na EAR perfeitamente, as bancas se imitam, nada se cria, tudo se copia, não é verdade? Então, está aí um exemplo, uma questão que caiu em 2001 na EFOM, que a ESA simplesmente copiou e colou, não mudou uma vírgula, uma letra, uma palavra, nada, nada. Pegou a questão de 2001 na EFOM, copiou e colou. As alternativas idênticas, os números idênticos, tudo igualzinho, tá? Por quê? Nada se cria, tudo se copia, beleza? Então, vamos lá, ver esse exercício que caiu em 2008 na ESA e em 2001 na EFOM, que poderá cair novamente, uma questão similar a esta, em 2020 ou 21, 22, enfim, algum dia pode cair novamente. Se o resto da divisão do polinômio P de X por Q de X é igual a 44, N é igual a... Beleza. Então, repare que Q de X, que é o divisor, é um binômio do primeiro grau, certo? Então, se a pergunta trata sobre resto de uma divisão por um binômio do primeiro grau, da forma AX mais B, então, podemos lançar mão do chamado teorema do resto, não é isso? Teorema do resto. Tá legal? O que nos diz o teorema do resto? O resto da divisão de um polinômio P de X por um binômio do primeiro grau é igual ao valor numérico no polinômio, dividendo no polinômio P, da raiz do divisor, quer dizer, do número que anula o divisor. Beleza? Então, o resto da divisão de um polinômio P de X qualquer por X menos A é o valor numérico do polinômio P quando X é igual a A. Perceba que A e menos A são números opostos, com o sinal o quê? Trocado, não é verdade? Então, aqui, ó, se nós temos menos 2, eu vou trocar no polinômio P o X por mais 2, ok? Sinal trocado. Então, se nós trocarmos no dividendo o X por 2, nós vamos obter o resto da divisão. E esse resto foi fornecido. Esse resto é 44. Então, o valor numérico do polinômio P quando X é igual a 2 é 44. Pronto, agora ficou fácil. Basta aqui trocarmos o X por 2, aqui também, ok? E igualar as contas, o resultado, a 44. 2 vezes 2 elevado a N, mais 5 vezes 2, menos 30, igual a 44. 5 vezes 2 dá 10, né? 10 menos 30 dá menos 20. O menos 20 passa para o outro lado, trocando sinal. Então, 2 vezes 2 elevado a N é igual a 44 mais 20, ou seja, 64. Podemos agora simplificar o 64 com 2, obtendo 2 elevado a N igual a 32. Simplificando ambos os membros por 2, obtemos 2 elevado a N igual a 32. Sendo assim, fica fácil você perceber que o expoente N é igual a 5, beleza? N igual a 5. 2 elevado a 5, 32. Tá legal? Então, tá aí uma questão sobre o teorema do resto. É um assunto que a ESA, em geral, gosta. A ESA gosta de polinômios. A ESA, por apresentar 24 questões em sua prova, também. É muito provável cair polinômios na ESA. E, historicamente, é comum cair polinômios na ESA. Então, tá aí uma questão importante, tá? Para que a gente saiba e não deixe de conhecê-la. Pois ela tem uma probabilidade alta de cair na prova, tá bom? Muito obrigado pela audiência. Se esse vídeo lhe foi útil, por favor, nos ajude a crescer curtindo e compartilhando o nosso canal. Leal Concursos Incomparável.